E estamos de volta, são 12 horas e 20 minutos e você que tem do outro lado fica ligado porque o nosso agora premiado tá no ar. Nossa ligação hoje vem lá do Cidade de Deus, não diga alô, diga importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Quem vai dizer o nosso alô? É ela, Gê, diz Gê. Alô! Importadora 3 elefantes, conceito em maquiagem. Importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Foi isso que você disse? Importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Exato! Entendeu, né? Entendeu, né? Já viu como é que a coisa é, né? A gente dá um jeito aqui, ó. Só porque quem tá em casa contigo... Quem tá em casa aí? Tá, meu irmão e meus filhos. Como é teu nome? É lonili. Jamili? É lonili. É lonili. Um beijo, peixe. É lonili. Um beijo, peixe. O coração explode. Pra você, pra toda a família, tá? Fica na linha. Fala com a nossa produção. Um grande beijo. Vem buscar. Obrigada, Gê. Obrigada. Até a próxima. Olha, quinta-feira tem um super kit do Importadora 3 elefantes em comemoração do Dia da Mulher. Fica ligado. Isso mesmo. Geane disponibilizou pra gente. Obrigada, Gê. Claro. Obrigada a todas as mulheres. Atenção, mulheres. Super prêmios. Emerson Santos, é com você. Tá comigo mesmo, Márcia, mudando de assunto. Chegou a hora das informações de polícia. Nossa ronda policial agora no programa Na Tela. E olha, aumenta essa sirene aí, Ricardinho. Preste atenção, muita atenção nessa história. Daqui a pouco nós vamos falar sobre este caso. Um jovem de 18 anos foi preso, suspeito de estuprar, quatro irmãos. É isso mesmo que você ouviu. Quatro irmãos. A vítima é uma menina de 6 anos e os irmãos de 8, 13 e 16 anos. Uma situação extremamente triste. Detalhe, eles são irmãos dele. São irmãos entre si, são irmãos dele. E o que é pior, segundo a polícia, a mãe sabia da violência sexual. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela? Juscelio Paiva. Juscelio. Márcia Emerson, uma situação complicada mesmo. O jovem de 18 anos foi apresentado ontem à tarde pela PM e pelo Conselho Tutelar da Zona Oeste aqui na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. E acreditem, segundo a Polícia Civil, ele confessou os abusos contra os quatro irmãos. Uma menina de 6 anos e três meninos. Um de 8, um de 13 e o outro hoje com 16 anos. E segundo a APC, a violência sexual ocorreu desde quando o jovem era menor. E aqui na Delegacia, ele alegou que passou a violentar sexualmente os irmãos depois de ter sido abusado pelo irmão mais velho, hoje com 19 anos. E a Polícia Civil informou também que a mãe dos irmãos, ela sabia dos atos e o que ela fazia era apenas bater no jovem, hoje com 18 anos. O próprio jovem de 18 anos, que quando ainda tinha 17 e cometeu isso, não teve resistência nenhuma. Nós convocamos ele para nos acompanhar junto à Delegacia e ele não resistiu, nos acompanhou. Todos prestaram depoimento e o jovem suspeito do estupro de vulnerável, ele foi encaminhado à promotoria do Ministério Público do Amazonas, que vai decidir hoje se ele vai ser internado em um centro socioeducativo ou se ele vai responder pelo ato infracional de estupro de vulnerável em liberdade. Juscelio Paiva, para o Agora. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa rapidinho antes da gente chamar a próxima notícia, que às vezes as mães não sabem muito o que fazer, aí acham que só bater é que vai adiantar. Tem os centros de atendimentos psicossociais, são os CAPS, que são centros do Estado. E lá você encontra todo um grupo para trabalhar a cabeça dessas pessoas que você está percebendo ali que tem um desvio de comportamento, que tem um comportamento fora dos padrões normais de dentro da sua casa ali, porque o que é normal, né? Mas fora dos padrões ali corriqueiros, está cometendo atos que são imorais ou deturpados e você busca uma ajuda profissional, porque só bater causa mais revolta, viu, Emerson? A gente ficou aqui de lidar com esse assunto, mas o tempo está muito exíguo. É o tempo. E a gente está lidando aqui falando desse sentido. Mães, pais, procurem ajuda psicológica, procurem ajuda psiquiátrica, porque só bater não vai adiantar. E é um problema sério nessa família, porque o acusado diz que quando era menor de idade ele foi abusado pelo próprio irmão. Ele já vinha de uma situação de abuso. Do irmão mais velho se achou no direito de abusar dos outros irmãos. Ele foi violentado antes. Então é muito delicado a gente falar que ele está errado, que ele é um criminoso, que ele é isso, que ele é aquilo. Ele é uma pessoa traumatizada. Ele é uma pessoa que está sofrendo assédio sexual e sendo molestado sexualmente já tem muito tempo. E fora o molestamento sexual, ele ser molestado sexualmente, a mãe ainda agride ele, ainda violenta ele fisicamente. Então esse homem, esse menino, esse rapaz aí, ele está com a cabeça toda perturbada. Ele precisa de ajuda psicológica. Urgente mesmo. Urgente. Dois homens e uma mulher são suspeitos de assaltar um ônibus na linha 328 na noite desta segunda-feira. O crime foi registrado na avenida Francisco Queiroz, no Conjunto Manoa, zona norte da capital. Eu vou dizer que chama, né? Isso, traz os detalhes aqui na tela. Márcia e Emerson, o crime aconteceu nesse trecho aqui da avenida Francisco Queiroz, no bairro Manoa, na zona norte da capital. Segundo informações de policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a essa ocorrência, três suspeitos, entre eles uma mulher, entraram na linha 328, no bairro aqui do Manoa mesmo, e já renderam os passageiros e também o motorista. A vítima, uma das vítimas, foi baleada durante a ação desses criminosos porque um justiceiro apareceu dentro do próprio coletivo e trocou tiros com os suspeitos na hora em que eles assaltavam a renda do coletivo. Normalmente na hora de pique, os ladrantes aproveitam e nessas alturas do campeonato a gente vai procurar uma viatura, não encontra segurança. Então é constantemente assaltar o ônibus, assaltar as senhoras, assaltar as crianças e estamos em cada autoridade. E não tem horário, tanto à noite quanto de dia? Tanto de dia, a partir de três horas, quatro horas, eles começam a agir já. Então nesse horário é um horário de pique, mas de manhã também é um horário muito perigoso. Então o ladrão não mede o horário, ele vem a qualquer momento, então nós devemos estar preparados. Segundo informações da polícia, uma mulher de 60 anos, identificada como Cecília Ramalho Bezerra, foi baleada no pé e teve de ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência encaminhada ao hospital do bairro Parque das Alaranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Somente uma das vítimas, um dos passageiros, registrou o caso na delegacia. E o caso foi registrado lá no 6º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Cidade Nova. Eu volto com você no estúdio. Rapidinho, um só de um ônibus inteiro foi lá denunciar, só teve uma vítima. Se cada vítima denunciar esse crime, ele vai ser processado por cada uma daquelas pessoas que ele ofendeu, que esse grupo criminoso ofendeu. Então é importante que todos vão até a delegacia e façam os competentes boletins de ocorrência. Olha mais, notícia de polícia, um motorista de táxi foi assassinado à luz do dia num mutirão na zona leste da cidade. O crime tem característica de execução, viu? E segundo o taxista... É o segundo, né? Já é o segundo taxista morto com requinte de crueldades em apenas uma semana. Vamos acompanhar? Não, vamos acompanhar essa matéria. O crime foi às 11 horas da manhã desta segunda-feira. A Dilson José de Castro, de 40 anos, foi executado com quatro tiros. Dois na cabeça, um no peito e outro nas costas. O suspeito fugiu sem levar nada. Segundo informações de testemunhas, o assassino estava dentro do táxi. Ele se passou por passageiro. E quando chegou aqui na rua 58 do bairro Mutirão, efetuou os disparos e depois fugiu. Alvejado, a Dilson perdeu o controle do carro, que atingiu o portão de uma casa. O táxi era alugado. Ana Carolina, que também é taxista, é a dona do veículo. Ela conhecia a vítima há três anos e disse que o carro havia sido arrombado há poucos dias. E que a Dilson tentou recuperar os objetos em uma boca de fumo. Tinham levado bateria do meu carro, tinham levado estepe, tinham levado o som, o rádio. E aí ele falou que conhecia um pessoal e tentou recuperar o que foi roubado. Por enquanto, ninguém foi identificado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Este é o segundo taxista morto com requintes de crueldade em uma semana. Em uma semana mesmo. E tem algumas informações com relação a esse assassinato aí, que ele era envolvido, que isso, aquilo, outro. Mas a polícia está investigando mesmo e vai trazer o esclarecimento sobre essa morte. O Márcio Luiz Macedo da Silva, de 44 anos, que desapareceu no último dia 26 de fevereiro, foi encontrado no dia 28 no ramal da AM 010. Foi um outro taxista que também foi vítima. Menos de uma semana. Isso. E a gente lembra aqui que no dia que ele foi encontrado, a Nilce ainda falou assim, vamos noticiar o desaparecimento dele. E aí veio a foto no grupo, dizendo que tinha sido encontrado um corpo. Logo pela manhã. E a gente, com a foto dele em vida aqui, a noticiar o desaparecimento acabou verificando que era a mesma pessoa, infelizmente. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem na minha casa agora, no Petrópolis. Ao vivo, não, direto da Praça 14, de janeiro. Praça 14, na Lança do Sul. Ao vivo, queremos agradecer a sua audiência, a sua participação. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. A gente fica por aqui. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.